Lourival aparecendo aqui comigo. Lourival, você entrevistou hoje o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o Néstor Foster. O que ele disse sobre a relação do governo brasileiro com o Joe Biden? Estou curiosa em saber. Agora, no fim da tarde, Monalisa, ele vai estar entre os mil convidados à cerimônia de posse de Joe Biden e se mostrou otimista quanto às relações entre o Brasil e o futuro governo Biden. Vamos assistir. Embaixador, o chanceler Ernesto Araújo disse a Bloomberg que o Brasil não vai mudar para se adaptar ao governo Biden e um ex-embaixador americano em Brasília me disse que isso poderia ser interpretado como uma falta de desejo de ter boas relações bilaterais e um desejo de aprofundar o isolamento do Brasil. Qual a sua resposta? Minha leitura é a seguinte, o que o chanceler quis dizer é o seguinte, nós não vamos mudar a intensidade da nossa agenda, nós não vamos mudar a importância que nós temos dado para a relação com os Estados Unidos, Lourival. Veja, uma das grandes realizações da política externa do presidente Bolsonaro foi justamente desfazer o afastamento que havia do Brasil com os Estados Unidos e buscar uma reaproximação, buscar aqui construir uma agenda, aprofundar a agenda comum, o que é natural, dadas a importância, as dimensões dos nossos países um para o outro. Então, uma coisa que eu tenho dito aqui, que eu acho que explica isso tudo, é o seguinte, o Brasil e os Estados Unidos, por razões históricas, nós temos uma relação de quase dois séculos, o Brasil não tem isso com nenhum outro país, uma relação ininterrupta que vai completar 200 anos daqui a dois anos, não temos isso com nenhum outro país. Nós temos valores compartidos de respeito à democracia, ao Estado de Direito, aos direitos humanos, à economia de mercado, à liberdade religiosa, isso nos une como países, como sociedades, de forma mais ou menos permanente, com um sentido de perenidade, e acho que é isso que é importante ressaltar. Então, nada disso se altera fundamentalmente com a eleição de um novo governo aqui nos Estados Unidos, como não se altera com o mundo governo no Brasil, isto é algo que tem uma permanência. O que houve foi uma intensificação dessa agenda, dada a proximidade dos chefes de Estado até anos recentes. Agora, as pessoas fazem uma leitura disso que eu acho invertida. Não é que a agenda existe por causa da amizade dos chefes de Estado, não. A agenda, ela tem a permanência. A amizade, a proximidade dos chefes de Estado, dá a ela um dinamismo que talvez ela possa não ter sem isso, entendeu? Mas ela não faz substantivamente essa ampla agenda que nós temos. A Amazônia é o grande empecilho e como o Brasil pode lidar com essa questão? Já estamos lidando e vou lhe dizer com franqueza, Lourival. A Amazônia não pode ser um empecilho, sabe? Só se a gente for uma visão muito limitada. Você imagina alguém montado em cima do maior tesouro ambiental do planeta, a maior biodiversidade do mundo é nossa, em boa medida por causa da Amazônia. Quase toda ela, a maior parte dela é amplamente preservada. Então, isso não pode de forma nenhuma ser um empecilho. Isto é uma grande oportunidade. Eu tenho me reunido aqui com lideranças aqui desta área de meio ambiente, setor privado, empresas de pesquisa, cientistas, ONGs sérias, etc. E tenho ouvido um grande interesse e uma agenda que, no fundo, é muito comum com coisas que nós queremos fazer nesta área. Veja, qual é o desafio da Amazônia? Nós não podemos tratar a Amazônia só como uma questão de manter árvores de pé, que, obviamente, é um dos objetivos. Mas, para além disso, nós precisamos enfrentar o desafio de desenvolvimento sustentável da região. Em atenção aos 25 milhões de brasileiros que moram lá, inclusive as comunidades indígenas, tudo isso, esse pessoal tem direito a um índice de desenvolvimento humano, mais alto do que eles têm conseguido, que é dos mais baixos do Brasil. Então, o que nós queremos? Nós queremos gerar oportunidade econômica, investimento, bioeconomia, projetos de recuperação de floresta degradada, projetos de preservação ambiental, remuneração de serviços ambientais. Ou seja, criar incentivos positivos, é um pleonato, mas vamos falar incentivos positivos, para que as pessoas preservem, para que se cumpra o Código Forestal Brasileiro, que é reconhecidamente um dos mais avançados do mundo em termos de preservação ambiental, draconiano, do ponto de vista da propriedade, obrigando a preservar 80%. É claro que há desafios de aplicação disto, mas isso tem um espaço enorme para a cooperação que nós temos, que se abre aqui, e que eu acho que nós temos que fazer rapidamente, vamos fazer desse limão uma limonada, uma caipirinha. Néstor Foster também falou sobre o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, sobre as negociações para a compra de vacinas, de farmacêuticas americanas. Vamos ver. Começador, as primeiras vacinas aprovadas foram justamente aí nos Estados Unidos. Com relação à Pfizer, o governo Bolsonaro chegou a falar que não aceitava a condição de a Pfizer se isentar de qualquer responsabilidade por efeitos adversos da vacina. Em relação à Moderna e em relação à Johnson & Johnson, que está aí com uma vacina que deve logo ficar pronta e que é de uma dose só. Houve alguma movimentação aí para contactar essas empresas? Olha, nós tivemos aqui na embaixada, nós procuramos facilitar esse diálogo, mas, obviamente, nós não temos maior protagonismo em um tema que é transcendental e de alçada direta do Ministério da Saúde, da Anvisa, das autoridades sanitárias no Brasil. Embaixador, o secretário de Estado que está saindo agora, o Marco Pompeu, ele fez uma declaração elogiando o Brasil, o governo Bolsonaro, por não ter se dobrado aos desejos da China e por sua aliança com a Índia no contexto dos BRICS. Como é que o senhor vê esse tipo de declaração do Maico Pompeu? Há questões aí que são naturais de se deixar o legado, de fazer algumas sinalizações. Eu vi que ele fez um elogio importante ao chanceler, nosso ministro Ernesto Araújo, por seu aguerrimento na defesa da causa, da agenda da liberdade ao redor do mundo. Isso é muito bacana, isso é um gesto que se faz ao final de uma gestão. Até certo ponto é natural, enfim, é muito positivo que venham para o Brasil.